O faturamento do setor agropecuário no país cresceu 73% nos últimos 10 anos. O valor bruto da produção passou de R$ 284 bilhões em 2006 para R$ 492 bilhões em 2015. É o que revela um levantamento feito pelo Ministério da Agricultura. A pecuária é o setor que responde por 36% desse crescimento e a maior parte, 64%, se refere à lavoura. Tomate, algodão, ovos, soja e uva foram os produtos que mais se destacaram. E entre os cinco estados com maior crescimento estão Tocantins e Piauí, do chamado território do Mato Piba. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Tocantins e Piauí